E fala meus queridos, tudo beleza? Aqui é o Victor. Parada é a seguinte, eu queria mostrar, fazer um vídeo aqui pra vocês de uma build, tá? E uma dica muito boa pra vocês que vão começar aí a DLC. Eu até não comentei sobre isso no meu vídeo de análise, por conta de que eu achei que muita gente já sabia, já usava muito esse punho estelar. Porém, eu acho que não, porque eu vi muita gente comentando lá como se tá dando tanto dano assim, é muito dano com essa manopla, não tinha jogado com essa arma e coisa do tipo. E eu posso afirmar com toda certeza pra vocês que essa aqui é uma das melhores armas do jogo. Pode não aparentar, mas é, tá? Vou mostrar primeiro o que eu tô usando aqui. Um selo na mão direita e o escudo ícone pra ficar voltando aquele pouquinho de vida, sabe? Imagina que você tá explorando ali o mapa na DLC, que é ideal você explorar bastante. Eu aconselho você a explorar antes de enfrentar os chefes, porque de cara o caminho dos chefes você vai saber qual é. Porém, você explorar antes é muito bom, porque você vai ganhando os poderes da DLC. E esses aí é que realmente fazem diferença, tá? E não o nível que você vai entrar lá. Às vezes você pensa, ah, é nível 300, é muito forte. Não é. Pra DLC não é. Os caras não querem nem saber, entendeu? Esse HP meu desse tamanho aí, os caras ignoram, te matam em dois hits e um hit só dependendo do inimigo. Não tem conversa. Porque eles tem um level diferenciado, né? Conforme você vai subindo lá de level na DLC, você vai ver aqui nos status. Ali ó, 603. Cada pontuação que você consegue subir ali, tipo na fogueira aqui, você vai subir 30 pontos de ataque, tá? Então, suponhamos que você consegue subir 20 vezes, você vai ter 100% a mais de dano se você fizer 100% da DLC. É exatamente isso. Então, vamos lá. O que eu tô usando aqui, então? Esse selo aqui, você pode usar qualquer um. Qualquer catalisador aí que você consiga utilizar o voto dourado. Clássico voto dourado, que é esse aqui, que é o nosso juramento sagrado lá do Dark Souls. Isso aqui não pode faltar em build nenhuma. Só vai usar pra isso, tá? Beleza, deixa eu descansar aqui de novo. E esse escudo que eu falei é o seguinte, ó. Quando você estiver com ele aqui nas costas, ele vai ficar voltando sua vida ali aos pouquinhos. Você tá explorando o mapa e sempre aquele pouquinho de vida faz uma diferença. E também a runa de Malenia. É outra parada que faz sua vida ficar igual ao estilo da vida do Bloodborne. Você leva um golpe, mas se você revidar, você também volta à vida. Ideal pra quem vai tá explorando. O que mais aqui? Eu aconselho também usar uma armadura bem parruda, bem parruda mesmo. Porque os inimigos lá, tipo, tem 100% a mais de dano, mano. Imagina os inimigos ali da fase da Malenia, mas dando ainda mais dano em você. Só que sim, claro, conforme você vai ocupando na DLC, eles começam a dar menos dano também. Tipo, ali onde tá a física, a defesa barra negação de dano. Tudo aquilo ali vai aumentando na DLC, tá? Mas é aquilo, tem que explorar muito. Então, usar armadura parruda, outra coisa que eu indico. Talismã de espada de ritual. Onde que pega isso aqui? Começo ali de altos platos. Nada disso aqui é perdível, tá? Que esse aqui vai dar mais ataque quando você tá com a vida cheia. Talismã de garra. Melhor ataques com salto. Sobre o talismã de garra a gente vai falar agora. Tá no começo do jogo também, perto do Godric ali, antes de você matar ele. Pula, bateu, dá mais dano. Mas com essa manopla aqui, que é o punho estelar. Às vezes, tipo assim, tem o pulo normal e bateu. Só que às vezes você pula. Já pula, tipo, pulando e já apertando o botão. Sabe? De ataque com R2. Esse golpe aqui, ó. Se você sobe e ele já faz o movimento na hora que você tá subindo, pode acontecer do cara levar, tipo, 3 hits de uma vez. Então, se era pra ele levar 1.200 de dano, ele vai levar, tipo, 3.600. E isso acontece com a frequência até alta. Principalmente em inimigos como dragões, que são muito grandes. Chefes grandes em geral. Então, talismã de garra, talismã de machado, também pega no comecinho do jogo, não é perdível, tá? Melhora ataques carregados. Espancadão aqui, carregado. Esse aqui, esse aqui. Muito bom pra quem joga com a espada do Rickard também, né? Que dá aquele concentradão, é um dano largo. E o talismã de escudo grande com brasão de dragão, que aumenta imensamente a negação do dano físico. Pode-se trocar esse aqui também por aquele do camafeu lá, que é da quest da mansão vulcânica, pra ficar voltando também em vida quando você mata os inimigos. Na DLC, a gente vai encontrar outros amuletes que pode substituir aqui também, mas esses três aqui são meio que primordiais. A menos que você tá usando uma arma que você usa, como é que fala? Mais habilidade, tipo um véu de lua, e você trocaria pelo talismã do Alexander aqui. Certo? Vou andar aqui com frasco de lágrima, só um azulzinho e elixir magnífico. Lágrima rachada com espinhos de pedra, temporariamente torna mais fácil quebrar a postura do inimigo. E lágrima rachada com espinhos, temporariamente aumenta o poder de ataque carregado. Ou seja, é mais dano ainda no ataque carregado. É isso. E o aromático de fervura de sangue, que ele aumenta o ataque e também o seu vigor máximo, quando você usa. Olha o vigor lá. Faz muita diferença, tá? Isso aqui faz muita diferença. É 30% a mais de dano, né? Sobre todos os seus buffs. E eu acho que é isso. É bem simples essa build. Não tem muito mistério. Muito ideal para o cara de pura força. Não precisa ser o punho estelar, mas eu acho que o punho estelar é um dos melhores, tá? Principalmente porque ele quebra a postura muito fácil. É 33% de dano, né? Do carregadão. Dando a postura, tá? Você assortou 3 desse, mas um levinho assim, só apertando o botão, geralmente o cara já quebra a postura. Vamos descansar. Vamos testar essa build aí. O que acontece aqui? Eu não tenho nenhum chefe vivo, né? Mas eu tenho inimigos bobos como esse aqui, ó. Cárcere perpétuo do cupo. Vamos lá. Entra o cupo estelar em duas mãos. Entrar no cárcere perpétuo. Que é o gigantão, né? Tá. Você vai bater isso aqui no chão. Colocar para a direita. Voto dourado. Já aperta triângulo ali, vou colocar o punho em duas mãos de volta. Uso o aromático de fervura de sangue. E ele encher magnífico. Vamos lá. Então, concentradão. Vamos lá. Dois hits, ó. Só que ele me acertou. Acho que voltou minha vida ali, né? Daí aumentou o meu buff por vida cheia de novo. Parece que ele me acertou ali. Eu nem vi, mas minha vida. Bom. Qual outro que a gente tem para matar? Tem a árvore aqui embaixo. Vamos lá. Aquela árvore zona, ela está de costa. Ela está de costa. Seria legal emboscar. Não tem ninguém ajudando ela. Então, procedimento. Espera aí. Acho que ela não vai deixar emboscar, não. Mas vamos bufar aqui mesmo. Uma distância. Aromático de fervura de sangue. Só dá um cuidado com o aromático. Ele dá uma travadinha, tá? Para usar. Um pouquinho mais demorado que o normal. Duas mãos. Concentra. Isso aqui é foda, mano. Olha só. O dano no ar. Quanto que foi? Estou extremamente resistente por causa do voto dourado. Tanque pra caramba. Eu acho que pegou dois kits no árvore. Bom, é isso. A árvore zona rodou. Acho que era a última árvore do jogo também. Agora tem o último teste. Lá um dragãozão que está vivo. Vamos lá. Bom, chegamos. Está lá o dragãozão. Esse ele deixa para o faro, né? Isso que é problema. O dragão é cura e é reina e gema. Às vezes ele já voa na hora ali. Acaba com a nossa peça. Foda o dourado. Ai, Felipe. Foda o dourado. Aromático de fervura. Tenta ficar no cantinho que for para não pegar. Vamos ver. Ele fez eu perder um tempo. Não, eu coloco lá com duas mãos. Quando ele está assim, agora o dano é maior. 2.500 cada pancada. Pronto. Rodou. É isso. Não tem mais ninguém para me matar aqui nesse mundo. Possivelmente eu vou fazer live com vocês com esse personagem, tá? Que é o Kratos e a aparência, né? Mais alguma coisa a acrescentar? Acho que não. Acho que não. Acho que eu falei sobre todos os itens. E é uma build bem simples, tá? Sobre as armas que você vai encontrar na DLC. Cara, eu senti que tem umas boas ali por a força, mas teria que testar. Teria que upar elas para ver. Tem muita arma lá que quebra a postura dos caras muito fácil. Porém, eu sinto que o tempo dela é reduzido por conta disso, sabe? Como se ela tivesse um benefício para ela quebrar a postura dos inimigos rápido. Porém, ela acaba tendo tipo um debuff no ataque normal, tá? Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Um abraço. Valeu. E até a próxima. É nóis.